A esteagem tem afetado muitos produtores rurais de Santa Maria e região. Para tentar colaborar com essa pauta, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e a Frente Parlamentar do Agronegócio debateram o tema em reunião ordinária realizada no dia 7 de março, no plenário Coronel Valença. Para contribuir com o debate, a Comissão recebeu o secretário de Município de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Mena Barreto, o coordenador da Defesa Civil no município, Adão Lemos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria e região, Delcimar Borim, a funcionária da Emater, Isadora Rocha e o assessor superior do prefeito, Leonardo Cortes. Há muita preocupação com os agricultores, porque é mais uma estiagem, ou seja, vem acumulando já dos últimos três anos os prejuízos, a quebra da produção e isso vem acumulando problemas financeiros dos agricultores. Para você ter uma ideia, tem agricultores que optaram em não contratar seguro e poder comprar a semente e os insumos para poder fazer a lavoura. Só por si só isso já é gravíssimo, porque com a questão da estiagem, com a quebra que já está sendo contabilizada, esses agricultores não vão ter o seguro para dar aquele, pelo menos uma amenizada no impacto, ou seja, o impacto todo vai ser no bolso do agricultor que já vem sendo descapitalizado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais destaca a necessidade de uma reedição do auxílio para produtores rurais atingidos com a seca, que no ano passado, esse auxílio foi de R$ 400 para cada agricultor ou agricultora e beneficiou 207 famílias do município. Borim também salienta a importância do Estado e da União criarem políticas públicas para ajudarem os agricultores afetados. O auxílio de amparo municipal é positivo porque ajuda as famílias a comprar aquele alimento que ele deixou de produzir na propriedade por falta da chuva, o programa de micro açudes, de limpeza de bebedouros para pegar a reservação da água quando vem uma chuva para poder armazenar, para pelo menos tratar os animais nas propriedades. Também pautamos aqui junto aos vereadores a importância que o Estado e a União auxiliem também os agricultores. Não dá para deixar todos os agricultores desamparados, ou seja, o risco todo climático fica na conta do agricultor. A gente precisa que o poder público haja nesses momentos. O sindicalista também defende a criação de um auxílio permanente aos produtores e produtoras rurais atingidos por intempéries. Não adianta cada estiagem estar discutindo a criação de uma lei para atender, ou seja, a ideia nesse momento agora é que ele se torne uma política pública permanente, ou seja, aconteceu um fator climático, que o município precisa decretar estado de emergência e tendo disposição orçamentária, isso a gente está deixando na redação bem claro, ou seja, tendo o decreto de emergência e tendo a disponibilidade financeira, que apenas um decreto possa tornar isso efetivo até para dar mais agilidade. Então a gente fica meses com a matéria tramitando, tanto no executivo, dentro da parte burocrática do executivo, aí tem que tramitar dentro da Câmara, tem as comissões para ser tratado, ou seja, até ele chegar em ponto de execução, isso já passou mês e mês. Nós tendo uma lei que possa fazer uma previsão, que se caso acontecer, um decreto básico já resolve e já agiliza no atendimento a essas famílias. O secretário de Município de Desenvolvimento Rural destaca algumas ações que já foram e estão sendo feitas pelo Poder Executivo, para amenizar os impactos da estiagem em Santa Maria. O prefeito municipal nos pediu ações de curto, médio e longo prazo. Então nós já estamos no segundo, terceiro ano consecutivo de estiagem e o município vem trabalhando principalmente na reservação de água, construção de bebedouros, construção de microassudes. Na questão dos microassudes, o município já investiu mais de um milhão e meio de reais, construindo, vamos construir agora até o final de fevereiro, em torno de 70 microassudes. Bebedouros, que são reservatórios menores, nós já construímos mais de 230 bebedouros nesses dois anos. Então várias ações, questão de postos artesianos também, para as comunidades do interior poder ter água para as suas casas. Questão do auxílio emergencial também, o ano passado 207 famílias receberam 400 reais e esse ano nós estamos reencaminhando esse projeto para a Câmara para também beneficiar mais famílias de agricultores que foram prejudicadas e que tiveram perdas com a estiagem. No sentido de somar esforços a outras instituições e entidades na busca de soluções para essa mazela vivida no meio rural, a Comissão de Políticas Públicas já adianta quais serão as ações a curto e médio prazo. No primeiro momento, é ajudar a construir o auxílio, ajudar a construir essa implementação da distribuição e entrega das cisternas e num segundo momento, mas também muito próximo, já pensar nessa questão da ampliação da reservação de água, porque agora inicia o nosso período de chuva e é muito importante que as pessoas entendam. A chuva caiu no solo e ela não é reservada, ela vira água salgada, porque ela vai infiltrar, vai entrar no lençol freático e vai se encaminhar para o mar. Então toda a água da chuva que não é reservada, ela é perdida. Isso é muito importante que as pessoas compreendam, porque tem esse mito, né, a água da chuva, não, não é assim que funciona. Então ou tu reserva a água da chuva ou ela é perdida. Então a gente precisa enfrentar isso num momento muito breve, porque sem reservação não consigo fazer irrigação. Então a gente tem que pensar num primeiro momento na reservação mais efetiva e num segundo momento também muito próximo já para a safra que vem na questão da irrigação. Então esse é o trabalho da Comissão da Frente Parlamentar do Agro. Temos muito trabalho pela frente, mas essa reunião foi muito produtiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí